Eu tô bolado pra caralho Eu tô bolado pra caralho Oxê, rebaguxa Arredo com o original Eu tô bolado pra caralho Eu tô bolado pra caralho Vou convoquei ela pra treta Hoje é só putaria Do jeitinho que tu gosta Tu vem sentar com os cria Caralho é toda safada Só pede tapar na raba Didi ela é uma anjo Mas ela senta trabalhando pra tropa Tá corando a surtação Fez atenção vou na aviança Falta ela senta pra tropa Tá corando a surtação Dentro da treta você me machuca Ai caralho que tanta loucura Me bota Me bota Mas ela senta trabalhando pra tropa Tá corando a surtação Fez atenção vou na aviança Falta ela senta pra tropa Tá corando a surtação Me bota 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 Ai caralho que tanta loucura Me bota Me bota Me bota Me bota Me bota 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 Já gostou que produziu Mais uma que explodiu Bota 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 Me bota Vou convoquei ela pra treta Hoje é só putaria Do jeitinho que tu gosta Tu vem senta com os cria Ela é toda safada Só pede tapa na raba DJ ela é uma anjo De noite ela é uma diaba DJ ela é uma anjo De noite ela é uma anjo Mas ela senta trabalhando pra tropa Tá corando a surtação Fez atenção vou na aviança forte Ela senta pra tropa Tá sem intenção Me bota 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 Mas ela senta trabalhando pra tropa Tá corando a surtação Fez atenção vou na aviança forte Ela senta pra tropa tá sem intenção Me bota Me bota 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 Ai caralho que tanta loucura Me bota Me bota Me bota Me bota Me bota Bota Me bota Me bota Dio 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 Cаты Esteu